Ele está enviando uma bênção para essa cidade E está abrindo uma porta que vai contar a história de Cicó Dispute-se para mim Porque quando você falava, Deus disse para mim Eu vou contar a história de Cicó Através daquele improvável que ele estava acontecendo E eu pensei Só que nem detalhe A glória não é suma A glória é para ele Aqui há um ângulo Você vai estar nessa praça Dizendo-se, Cicó Deus é Deus ou não é? Nunca, nunca, prefeito Foque na igreja de Deus Nunca, prefeito Fecha as portas da igreja de Deus Porque sobre esse ponto está a unção de Deus Pastor Jairo O senhor é a autoridade espiritual aqui nessa cidade O senhor vai dar um abraço no prefeito O senhor vai dar um abraço no prefeito? O senhor vai dar um abraço no prefeito? José! José! E o abraço que o senhor tem nesse homem É o abraço que Deus está dando nessa cidade inteira E esse povo é testemunha do que Deus está falando aqui essa noite Agora para provar E é Deus que fala Quando o pastor abraçarei A glória de Deus vai tomar Os seus profetas Aqui nesse lugar Vai, pastor! A calabra, só me apagada A calabra e a calabra E a calabra E a calabra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ninguém vai intimidar a mãe Mas olha a bunda Eu estou sentindo Amém.